Olá, aqui é o Orangu. Somos uma cooperação multinacional especializada na indústria de catering e hospitalidade com mais de 50 anos de experiência. Para todos os seus restaurantes, no nosso canal há muitas soluções para você. Seguem-nos agora. Claro que as pessoas também podem escolher carne de gado alimentado com erva e cereais. O gado alimentado com erva é gado que pasta em prados naturais. Com carne mais magra, menos gordura. E mais tenra. Os bovinos alimentados com cereais são bovinos criados em grão durante não menos do que um número específico de dias. Sendo a parte magra da carne predominantemente vermelha e a gordura predominantemente branca. Sendo a carne igualmente tenra e saborosa. Passos de fritura do bife. 1. Retirar o bife com antecedência e reservar para descongelar naturalmente. 2. Descongelar e controlar o sangue e a água. E deitar o bife achatado. 3. Preparar azeite, pimenta preta e sal. 4. Escovar ambos os lados do bife com óleo. 5. Polvilhar com o sal preparado. 6. Polvilhar com pimenta preta. 7. Aqueça a frigideira a alta temperatura. Pode sentir a temperatura da frigideira pendurando a mão sobre a frigideira a 40 cm. Para sentir o calor. Não coloque óleo. 8. Colocar o bife e fritar durante 2 a 3 minutos. 9. Altamente recomendável. Resumo, as dicas de bife online postam demasiado. Mas alguns dos passos tomados como garantidos fazem as pessoas parecerem mais confusas. No final fritar alguns minutos. Como virar. Como marinar. Como não uma pasta no final. O jornal feminino de hoje convidou 2 profissionais que sabem muito sobre bife. Mão a mão ensinando todos a lidar com bife. Não exceder 5 minutos cozinhados. É apenas delicioso. 9. Levantar um canto para ver. Cozinhado e pode ser virado. 10. Comece a fritar o outro lado. Cerca de 2 minutos. E olhe para ele. Pronto a sair da frigideira. 11. Colocar folha de lata e deixar ferver durante 1 minuto para deixar o calor residual penetrar profundamente no bife. Vulgarmente conhecido como o sumo. Nenhuma folha de lata pode ignorar este passo. Deixá-lo repousar durante alguns minutos. 12. Prato e tampa com a sua salada de azeite preferida com pimenta preta ou molho de tomate. Coisas a ter em mente. 1. Não enxaguar o bife com a água. Pois isto fará com que as fibras de bovino se soltem e que o sabor seja descontado. Após o descongelamento. Basta mergulhar o papel de cozinha e absorvê-lo. 2. Um bom bife não precisa de ser temperado com molho. 3. Nunca usar manteiga para fritar bife. O sabor da manteiga pesada roubará a ribalta do bife. 4. Não virar o bife até que fique castanho dourado de um lado e depois virá-lo. Fritar ambos os lados durante 2 a 3 minutos cada. Não se mover facilmente para evitar um aquecimento desigual. É melhor usar um grampo para fritar a carne. Os pauzinhos não são fáceis de virar. 5. Se escolher bife de lombo de vaca com uma gordura à volta das bordas da carne. Lembre-se de levantar o bife no final e frita-lo. A pele gorda será muito estaladiça. 6. O bife também precisa de acordar a carne. Deixar arrefecer naturalmente e deixar descansar durante 5 a 10 minutos depois de retirado da frigideira. Se for cortado diretamente da panela. Interromperá a caramelização e o endurecimento das fibras externas. Resultando na perda de sucos de carne internos. 7. Não virar o bife para trás e para a frente. Fritar um só lado uma vez. Se você está interessado em nossos vídeos, lembre-se de seguir-nos. Gromgood. Mais de 4.500 restaurantes. Nós vamos continuar a surpreender-te. Até a próxima.